Oi gente, eu sou a Dani Adriano e neste vídeo estou compartilhando com você quais são os meus hidratantes labiais favoritos para combater o ressecamento, a falta de hidratação e até acabar com aquelas pelinhas que ficam saindo da nossa boca que eu particularmente detesto. Gente, vou começar pelo menos querido, mas não mais desprezado, que é o hidratante labial da Nivea, que é o de Amora, que é o Amora Shine. Tá gente, eu confesso que eu estou até com um pouquinho de vergonha de mostrar esse produto porque ele já acabou. O valor dele é que tem muita promoção por aí, mas ele varia de uns R$17 até R$25,00 e olha, não tem mais nada. Ele é vermelhinho assim, mas ele não adiciona muita cor nos lábios. Vou até aplicar aqui para vocês verem o que eu estou falando. Ó, estou aplicando bastante, hein? Ó, está vendo? É um vermelhinho muito suave, morrei aqui, muito suave, ó, muito discreto. É um protetor, é um hidratante que ajuda para você usar no dia a dia tranquilamente, ó. Não sai com muita frequência e deixa essa corzinha bonitinha com cara de saúde, tá? O próximo, meu outro favoritinho é esse, é esse hidratante labial aqui da Dona Mislari, o Rony Balmy, tá? Ele é de mel, ele é um super baratinho e o custo-benefício dele eu acho incrível. O valor dele, você acha, vai, de R$7 até R$10,00, tá? Ele é assim, ó, da cor de mel mesmo. Não adiciona cor nos lábios e dá uma hidratada super boa. Ó, tá vendo? Não adiciona cor nenhum, deixa uma leve camada de hidratação aqui e por ser de mel também ajuda a recuperar e a restaurar a região dos lábios, tá, gente? Ó, a textura dele é muito similar à do Nivea, tá? Não é uma textura muito fininha, mas também não é uma textura muito grossa, tá? O próximo, gente, ele é um regenerador labial, que nada mais é, nada menos é do que o Bepantol, tá? Que é um regenerador labial, contém depantenol e super ajuda a recuperar também a pele, tá? A pele não, a região da nossa boca. Ajuda na hidratação, ajuda a prevenir com aquelas pelinhas apareças, sabe? Quando você tem ajuda a tirar, porque ele vai hidratar e aí logo aquela pelinha vai sair, tá? Ele não é baratinho, ele custa uma média de tri... vai, de 28 a 35 reais é a média dele. E ele é o mais indicado por ser um regenerador pra quem tem a pele muito seca. Por exemplo, pra quem tá fazendo algum tratamento e a pele tá mega seca, ou se você tá muito exposto ao frio ou muito exposto ao calor, ele é super ok. Mas é um regenerador que não é aquele cara que você consegue ficar 5, 6 horas com ele nos lábios sem precisar reaplicar. Não, o efeito dele eu diria que dura umas 2, 3 horas e aí depois você tem que reaplicar ele, tá? E aí o meu outro favorito do coração é o Born Lip da The Body Shop. O valor dele é uma média de 20 a 30 reais, às vezes tem promoção, você acha por 25 reais, tá? Ele é de morango, ele é um produto que também já tá bem no finzinho de tanto que eu usei. Ele é meio grossinho, mas não incomoda. O cheirinho dele é maravilhoso, mas ele não adiciona muita cor no lábio, tá? Ó. Ó. Ele é um pouquinho brilhoso, mais do que esse daqui da Mislari e mais do que o da Nivea. Deixa assim, ó, a boca com esse leve brilho. E, gente, o cheirinho dele e a hidratação dele é maravilhosa, sujeia o dente. E, ó, ele deixa o lábio com a sensação bem gostosa, sabe? Dá essa corzinha assim, suave. E aí, o próximo que temos aqui, que é o meu favorito do coração, é esse esfoliante labial da Nitz, gente. Eu amo. Ele ajuda a tirar toda aquela pelinha, toda aquela pele morta que tá na sua boca, tá? Ele é de cristais de açúcar, tem óleo essencial de menta, ele tem cheirinho e gosto de menta, ó. Ele é um esfoliante mesmo, tem até resenha dele aqui no canal. Deixa eu tirar o que tava aqui, ó. E aí, como ele é um esfoliante, você aplica assim, ó. Aí, como ele tem óleo, ele vai derretendo nos lábios. E você vem massageando, ó. Massageou, tirou tudo que é tipo de pelinha morta. Aí, eu costumo pegar um algodão com água, umedecido. Tiro o excesso, ó. E é aqui, minha filha, é agora que o negócio começa a acontecer. A maciez, é que ele deixa muito... Tá sujo ainda, ó. Tá cheio de açúcar, grãozinho de açúcar. Ó, saiu. Ó, a maciez que ele deixa, gente, é maravilhosa, tá? É, o valor dele é um produto vegano, não testado em animais. O valor dele é muito baratinho, gente. Ele custa R$13,70, se eu não me engano. Já fiz até resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui no card. E eu amei esse negócio, não largo mais, tá? E aí, pra fechar, um outro favoritaço, porém muito caro, por sinal, por ser um produto pros lábios. É o Cicaplast Lábios, tá? Ele é um multirreparador com depantenol, que ajuda a recuperar o lábio, assim, incrivelmente rápido. E apesar de caro, gente, eu acho que a durabilidade dele é maravilhosa. Você aplica ele, e aí eu acho que você pode reaplicar quando você já sente que a sua boca não tem mais nada, mas daqui umas 4, 5 horas, tranquilamente. Então, assim, vale o investimento, porque é um produto que dura e muito. Porque você não precisa aplicar várias vezes durante o dia, sabe? Então, é um caro que vale a pena. Eu acho que dá pra você aplicar tranquilamente 3 vezes por dia. É o essencial, manhã, tarde e noite. É isso, gente. Esses são os meus hidratantes labiais que eu gostaria de compartilhar com vocês. E você, qual é o seu favorito? Me conta aqui embaixo. E, ó, uma coisinha. Se você é novo por aqui, gostou deste vídeo, me ajuda. Deixe seu joinha e se inscreve neste canal. Tá bom, gente? Um super, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!